Ae galera, tudo bem? Eu sou o Edinho, e aqui o meu filhão, Thiago, e a minha esposa, Vanilda, mais um dia, e agora estamos analisando mais um vídeo. Vamos, vamos lá. Vamos? Volta. Mais um dia, e estamos agora analisando mais um vídeo. Não, que vídeo? Analisando um site? Pô, cara. Não, mas é, eu não sei como é, esse vídeo. Então é isso, vamos começar analisando um site aqui do Santiago, que enviou um site que aparentemente se chama treinoexperte.com. Primeira coisa que a gente entrou no site aqui, aconteceu... O que aconteceu aqui, pai? O que apareceu aqui? Porque o pai não gosta muito. Aquele... Como é que é? Papá. É. Ah, não. Para qual e-mail eu posso enviar? Não, não. Pop-up. Pop-up. Isso. Apareceu um pop-up aí. Antes de mais nada. O pai gosta, a mãe gosta de pop-up, quando aparece o site? Não, não. Isso aí não tem nem como eu enviar um e-mail, que não tem nem como eu enviar um e-mail para essa determinada site, porque eu não conheço nada e a pessoa só não consegue emagrecer. Isso aí não tem totalmente... Já vem com uma barreira pronta. É. O pop-up, ele é algo que... Assusta. Ele não melhora a experiência do usuário. Ah, mas ele traz mais e-mail e tal. Tudo bem, você pode ter um objetivo, mas você mesmo acha que colocou esse... Você já colocou talvez esse pop-up aqui. Pode ser uma... Se você perceber, talvez você mesmo não goste que tem no site dos outros que você coloca no seu. Então, eu acho que é uma coisa que não é interessante. Eu não gosto de usar. A não ser se é para melhorar, preciso realmente do pop-up. Faz um pop-up de saída, que é quando a pessoa clicar para sair do seu site, aí aparece. Mas não ao entrar. Ela tem que conhecer o teu projeto, conhecer a tua empresa como um todo. E aí, deixar o e-mail dela, antes de pedir qualquer informação. Então, eu vou fechar aqui para a gente entrar no site. Aqui agora. Então, esse aqui é o site. E antes da... Da dobra aí, tá? E sem fazer qualquer alteração aqui, ou ação, essa é a primeira impressão que a gente tem. A gente sempre começa analisando, né? Essa primeira impressão, que é a impressão mais importante. É onde 100% as pessoas vão ver o seu site. Se eu rodar um pouco para baixo, nem todo mundo vai vir para cá. Mas essa parte aqui é importante para gerar o interesse de eu seguir. E aí, o que o pai e a mãe aí, quem quer começar a falar, o que estão achando aí, desse início aí? Posso dar... Pode. O meu parecer aqui? Essa questão de falar de emagrecimento, está uma concorrência até desleal. Porque todo mundo oferece a mesma coisa. Então, assim, quando a pessoa entra nesse site e não consegue emagrecer, vai chamar pouca atenção, porque milhares de jornais, revistas e pessoas estão oferecendo a mesma coisa. E, além do mais, a Lígia escreveu muita coisa. Conheça as 10 estratégias infalíveis para ajudar a emagrecer definitivamente, e deixar com os músicos mais definidos. Isso aí é o que menos interessa para uma pessoa obesa. A pessoa obesa, ela quer coisa prática, e ela pode até fazer uma palavra chamada ali, emagrecendo como divertimento, como prazer para a pessoa. Porque toda vida que fala em emagrecer, toda pessoa já pensa que ela vai entrar no inferno. É parar de comer e logo em seguida ali é exercício. E aí, 10 estratégias. Às vezes a gente pergunta, vem cá, eu tenho que decorar essas 10 estratégias. Se eu fizer 7, as 3, eu vou emagrecer ou não? Então, talvez colocar, sim, algumas estratégias divertidas, e que funcionam e a pessoa emagrece de verdade, realmente. Então, convence a pessoa que ela vai ter prazer em emagrecer. Como teve prazer de comer tanto alimento que chegou a engordar. É mudar a mentalidade da pessoa. Não querer mudar o corpo dela. Muda a mentalidade que ela vai seguir esse caminho. Eu creio que a cor eu até gostei, não tem nada ali. Esse aqui, qualquer coisa ali de enviar o e-mail, primeiro oferece as estratégias, convence a pessoa. Aí, depois que ela enviar o e-mail, já é praticamente uma aliança. Você está pedindo o e-mail pra baixar esse material aqui, pra ele ter acesso gratuito a esse material. É um e-book aqui. Então, ali, toda aquela frase ali já devia ser mais objetivo. É muita coisa escrita na primeira pegada. Tem que ter menos palavras e duas, três frases pra canalizar e despertar o interesse do obeso. Se eu fosse entrar nesse site, eu já ia me interessar. Porque, tipo assim, as cores são chamativas. E ali, aquela palavra ali, não consegue emagrecer, eu já ia me interessar se eu fosse uma pessoa que... Por quê? Porque muitas pessoas, elas não conseguem emagrecer. Elas têm dificuldade pra emagrecer. Então, ali embaixo, ali, ele colocou muita coisa. Ele poderia... Não consegue emagrecer? Conheça as dez estratégias. Podia ser uma coisa mais curta ali. Sim. E depois, embaixo, então, eu ia saber quais eram as estratégias. Pra não ser uma coisa muito carregada, assim. Depois deixa o seu e-mail, aquilo tudo ali. Sem necessidade. Mas era um site que, no meu caso, assim, eu ia me interessar, ia me chamar a atenção. A mãe gostou, então, do site? Eu gostei. Tem nada que a mãe mudaria? A mãe diminuir isso aqui, esse... É, esse ali também de deixa o seu e-mail, isso aí. Porque a gente sabe que deixar o e-mail, depois a pessoa ia ficar perturbando a gente, oferecendo os produtos. Mas ali eram as cores, ali eu gostei. Eu também gostei. Só que ele está diante de uma grande concorrência, entendeu? Sim. Então, ele tem que ser uma coisa mais chamativa pra despertar o interesse do site. Pra pessoa assim, ó. Não, esse site aqui, até mesmo um obeso aqui, olha isso aí. Ele vai passar por um outro obeso. Olha, uma pessoa obesa, olha, tem um site aqui que... Que agora eu encontrei um caminho. É isso aí. Tá. Não, show de bola. Vamos lá. A minha opinião é que eu não gostei da cor vermelha. Eu acho que está muito vermelho. Sim, muito vermelho. E vermelho, na nossa mente, ele remete a coisa pra você parar. É um sinal de alerta. É sinal de alguma coisa urgente. Então, não estou dizendo que não funciona, mas eu sempre tomo cuidado, inclusive o botão vermelho. Porque o botão vermelho é diferente do botão verde. O botão verde, na nossa mente, já acostumado com o sinal de trânsito e tal, de a gente continuar, de a gente ir. E o vermelho está dizendo assim, meu, atenção, ou para, alguma coisa do tipo. Então, não sei se eu usaria a cor vermelha. E não sei se a cor vermelha combina tanto com o emagrecimento. Eu acho que pode usar cores mais... Que dão uma certa tranquilidade. A pessoa parece assim, meu, você vai morrer. Então, a mensagem está passando esse site para mim, assim. E talvez esse é o seu objetivo. E está tudo bem. Mas eu acho que emagrecer poderia levar para uma cor mais, talvez, verde. Eu não sei se a galera usa mais isso. Ou, enfim, uma cor mais... Que me traga uma felicidade maior. Não sei como é que eu posso me expressar isso. Mas eu não gosto dessa cor vermelha. Aqui tem muito vermelho. Então, tem vermelho aqui, tem vermelho aqui, tem vermelho aqui, tem vermelho aqui. Fica tudo muito vermelho, fica muito carregado. Isso aqui é para a pessoa deixar o e-mail. Então, esse deixar o e-mail aqui, ele já é vermelho para se destacar. Mas como ele está vermelho aqui, vermelho aqui, ele não se destaca. Então, poderia ter outra cor aqui para se destacar. Agora, o ponto importante é o seguinte. Quando eu entro em um site, assim, que a pessoa pede e-mail aqui, pede e-mail aqui, pede e-mail no pop-up. Parece um desespero de pegar o e-mail. E quando a pessoa mostra esse desespero, é porque ela está com outras intenções, né? Então, assim, de perturbar realmente. Então, tenta não passar essa mensagem. Tenta gerar valor para a pessoa primeiro, ela entrar, ler os artigos, gostar do seu trabalho e depois baixar o seu material. Uma coisa que eu não gostei foi dessa capa, desse e-book aqui. Não me chamou a atenção, porque não diz nada. Eu sei que isso aqui, talvez, é o Santiago, mas não diz nada ter o Santiago aqui. E outra coisa, né? 10 estratégias para emagrecer de verdade e ficar mais definido. Então, assim, tem gente que quer só emagrecer, não quer ficar definido por causa de saúde. E tem gente que quer ficar definido sem emagrecer. Então, eu acho que você pode focar numa única coisa, que é 10 estratégias para emagrecer de verdade. Já seria o suficiente. A palavra músculo ali, mais definida. A mesma coisa. Então, assim, com a pessoa que está, ela quer emagrecer, ela quer perder. Ela quer perder primeiro, depois conquistar músculo é uma outra coisa. Ela já olha, pô, eu quero emagrecer. Não, mas o músculo aí já fica muito definido. Quando você fala, tem os músculos mais definidos ou músculos muito definidos, até me remete a... Vou ter que trabalhar pra caramba, vou ter que fazer muito exercício para alcançar esse resultado. E aí, tem que tomar cuidado com isso. Então, essa capa aqui, ela parece uma capa que não é profissional. Então, não me passa, assim, uma... Se eu tivesse numa banca de jornal ou numa livraria, eu não compraria, assim, a capa não me chama tanta atenção. E conheça 10 estratégias infalíveis. A palavra infalíveis, eu acho que é muito, assim, muito... Acende um alertinho e, cara, o cara tá falando coisas infalíveis e nada é infalível. Eu não sei, eu não me convence essa cópia muito agressiva nesse formato. Então, conheça 10 estratégias que vai te ajudar a melhorar, definitivamente a emagrecer, né? Que vai te ajudar a emagrecer definitivamente. Pronto, essa poderia ser a frase já. Já é suficiente. Então, e deixe, não precisa colocar isso aqui. Coloque tudo em prática, não precisa colocar. E também deixe o e-mail aqui embaixo, também precisa colocar. E a gente tem que entender que antes da dobra, né? Não é antes da dobra, o site inteiro menos é mais. Quando você foca e se comunicar de uma forma clara e rápida, com menos texto, é a melhor forma que você vai atingir aí, vai alcançar resultado. Então, muito texto e aqui em cima tem a mesma coisa. Já conheça 10 estratégias infalíveis, vai te ajudar a emagrecer definitivamente. Ó, essa frase aqui poderia ser aqui. E aí tem que tomar cuidado para não ficar repetindo sempre. Então, tem aqui, tem aqui a mesma coisa. Tem aqui, tem aqui a mesma coisa. Então, você pode colocar esse... Esse... Não é o pop-up? Esse... Enfim. Essa notificação aqui em cima. Em outras partes do site que não seja home, se é possível. E isso já ajuda a trazer o foco da pessoa para cá. Pai, mais alguma coisa, mãe? Ali, ó. Toda aquela frase ali de baixo, talvez você colocasse assim uma pergunta e deixasse a pessoa obesa pensando e preocupada. E você podia botar até uma perguntinha, como é que é que é uma roupa, dizendo assim, O que você acha emagrecer? É saúde ou beleza? O que você quer? Bom, de repente a pessoa assim, bom, beleza não me interessa. Eu quero preocupação do meu corpo. Ah, saúde. Ah, saúde. E daí tem uma série de coisas que tu pode explorar depois dentro do teu livro ali. Aí, então, vai direcionando a pessoa. Não, é isso que eu estou buscando. Aí fica assim, é o mais claro para a pessoa. Despertar. Tem pessoas que exclusivamente querem emagrecer por causa de beleza e mais nada. Mas tem outras pessoas que querem beleza e saúde. Mas outras pessoas só pensam na saúde. Então, tu tem que explorar essas duas coisas que estão aliançadas com o emagrecimento. Beleza e saúde. Eu acho que de repente, por isso que ele usou muito vermelho. Como diz o Tiago, vermelho é sinal de... Para mim é acende alerta. Acende alerta, tipo assim, a pessoa quando ela está também muito, às vezes, com problema de saúde, obeso e tudo. E é um sinal de alerta para a pessoa dizer assim, né? É a hora de tu... Também, também. A cor vermelha é um alerta. É uma cor que desperta. É uma cor que chama atenção. Mas, também, se nesse caso ali botasse um fundo, um azul anil, meio embranquiçado, alguma coisa assim, que dá a sensação de paz para a pessoa, também é tranquilidade. Porque falar em emagrecer, todo mundo pensa que é um verdadeiro inferno. Por isso que o vermelho já remete a isso. Um verdadeiro inferno e vermelho aí combinaria, né? Se você fosse, acho que emagrecer é um inferno. Seria vermelho. Tem pessoa obesa que é... Depois do luto preto, né? É, todos os nossos detalhes, quando eu criar um site, tem que pensar dessa maneira. Pô, será que o vermelho vai passar a mensagem aqui que eu quero e tal? Então, tudo isso é importante. Mas, legal. Assim, no geral, quero dizer que passou a mensagem, não está nada assim, nossa, está ruim demais. Não vejo isso. O site como um todo aqui, a gente olha, está bem construído, bem organizado, que é um blog, né? Que a gente está entrando aqui. Então, parabéns, Santiago. Eu acho que alguns detalhes a gente pode mudar e a melhor pessoa para dizer isso até para você é o seu próprio público. Ou você olhar sites de referências, né? Pode ser referência internacional ou nacional de emagrecimento e quais cores eles utilizam, por que eles utilizam. Fazer uma pesquisa mais profunda. Não simplesmente, talvez, colocar a cor que a gente acha melhor, o que fica mais bonito. Realmente, aquilo que vai gerar mais resultado para você. De 0 a 10 para o arquiteto, Arthur? Minha nota de 0 a 10, eu vou dar um 6 para ti. Minha nota é 6, porque tu consegue passar de imediato uma mensagem, mas aí nós entramos nos detalhes, que se tu corrigir esses detalhes, vai causar um impacto extraordinário nas pessoas que procuram esse tipo de serviço. A minha nota é 8, eu vou dar um 8 para o arquiteto, mas ele vai transmitir uma mensagem boa. Então, Santiago, é só dar uma melhoradinha aí que vai ficar tudo ok. É, e para mim também eu vou dar um 8, porque eu acho que ele está bem estruturado, está bem claro aquilo que ele está passando. E acho que são pequenas alterações aqui no texto para não ficar repetitivo. Talvez a cor eu trocaria, mas talvez eu já fiz a pesquisa, não é algo gritante. E essa capa aqui eu trocaria também. Então, não é nada assim, caraca, está horrível, está tudo errado. Não, está indo no caminho certo. Acho que pequenas alterações você consegue melhorar ainda mais, o que já está bom. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, dê um like no botão aqui embaixo e nos vemos na próxima análise. Valeu!